Foi publicada hoje a portaria que institui uma comissão para ajudar a prevenir e reduzir as formas de violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O órgão conta com representantes da Secretaria de Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres, da Secretaria-Geral, dos Ministérios da Justiça e da Saúde e também do Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República.